Fala aí pessoal, beleza? Hoje aqui estarei trazendo mais um tutorial simples de como instalar FTS17v2 É um novo patch atualizado, criado por um youtuber estrangeiro, beleza? E é simples, fácil e rápido, já tem um Ibrahimovic no Manchester United, Pogba no Manchester United Já tem um Gabriel Dias no Manchester City, Gabigol no Internacional de Milão, beleza? Então é isso, fica com o vídeo, é nóis! Pra isso pessoal, vou estar deixando o link do APK, da Data e do OBB na descrição do vídeo E somente dá pra baixar ele pelo Mega, beleza? Só pelo Mega Depois disso, de ter baixado, etc Você vai na sua... No meu caso, tá no Mega Vai no Mega Downloads e vai vir em Zipper O que que vocês fazem? Vocês extraem ele aqui, ó Segura nele Segura na pasta Zipper E vem nesses três pontinhos aqui, ó, onde tá escrito mais Depois disso, você vem aqui, ó Extrair para... Extrair para... Dar um OK Aqui vai descompactar a página E é bem rápido Como você pode ver aqui, ó 79 MB Como você pode ver aqui, ó 79 MB Aqui... É... Aqui... É bem rápido, pessoal Pode descompactar e bem rápido Aqui... Aqui terminou Depois disso Você pode apagar essa data Zipper Pra... Não ficar acumulando aí espaço Beleza? Eu não vou apagar aqui agora Vou apagar depois Fechou só aqui Então vou... Então vou voltar Vou voltar na pasta Mega Aqui no OBB Você faz a mesma coisa Que você fez no data Extrair para... E dar um OK Aqui você pode ver que já tá pesando mais 111 MB Mas é rápido demais, pessoal Pra descompactar, tá ligado? Depois é só mover a pasta data Pra Android data Aqui, ó Depois de ser extraído A data e o OBB Data e o OBB Você entra na página data Data E vem aqui, ó Segura em cima dela Ou você aperta cortar aqui Ou vendo esses três pontinhos Tá escrito mais E copiar para o mover Eu pra mim Eu corto Aí você volta lá Vai no... Android Data Data E colar Aqui eu já tenho Você sobrescreve Acho que aqui vai demorar Mas... Então, aí foi E com a pasta OBB Você faz a mesma coisa Beleza? Você vai no OBB OBB Segura Corta Ou mover Ou copiar Eu corto Aí você vai lá na pasta do seu celular Vai no Android OBB OBB Aqui já colou Você volta lá Na pasta do seu download E instala o APK Instalar Eu não vou instalar Porque eu já instalei Beleza? Eu vou entrar no APK Aqui Mas eu vou mostrar pra vocês Que está atualizado Como você pode ver Como você pode ver Pessoal O PET Está em espanhol Como eu disse no começo do vídeo Foi um Um YouTube Estrangeiro Que fez Esse PET Vamos aqui Em dados Personalizados Aqui vamos ver O Manchester Night O Manchester Night Editar os jogadores Aqui já tem Tem War Rony Pogba Schweinstein Depay Martial Imbraimovic Tem o Felaine Rua Mata Está 100% atualizado Pessoal Dgerra Beleza? Está atualizadíssimo Vamos aqui No Manchester City Cadê o Manchester City? Manchester City Editar os jogadores Tem o Agüero Rua Navas Rua Navas Churri De Bruyne Fernandinho Gabriel Gabriel Jesus Já está aqui Beleza? Tem o Nolito Pessoal Está 100% Atualizadíssimo Está tudo atualizado Beleza? Então é isso pessoal Espero que tenham gostado do vídeo Gostou? Não esqueça De deixar aquele like Beleza? Tamo junto Se inscreva no canal É nóis Fui Fui